Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleiton aqui na área com mais um dos nossos videozinhos básicos aqui pro canal. Família, hoje eu vou mostrar pra vocês na prática aquilo que eu digo, beleza? Aqui ó, vocês vão continuar acompanhando aquele casalzinho ali ó, que tá com cinco filhotes e um daqueles filhotes ainda tá vivo porque a gente tá interferindo aí na criação. Vou mostrar pra vocês direitinho sobre o que eu tô falando e vou mostrar pra vocês o manejo que eu faço aqui só quando eu estou nessa situação pra vocês poderem entender direitinho, na prática e com riqueza de detalhes sobre o que eu estou falando. Lembrando que agora, por exemplo, já anoiteceu, inclusive nem era pra eu estar aqui, mas eu preciso fazer uma interferência nesse casalzinho aí porque senão eu vou acabar perdendo aquele filhote, tô fazendo de tudo pra tentar salvar aquele filhotinho ali pra gente não perder ele, vocês vão acompanhando aí no canal, não vou nem mexer nas gaiolas agora, amanhã eu abasteço ali ó, farinhada, tem a base que é o alpiste ali, amanhã eu troco farinhada, abasteço aqui ó, pra eles. Hoje eu não vou mexer em quase nada aqui, só vou dar um suporte pra aquele filhotinho ali e vocês vão acompanhar comigo aqui, beleza? Mas antes de qualquer coisa, galera, antes de a gente entrar nessa explicação e eu mostrar pra vocês direitinho, eu já pedi pra vocês aquele apoio do sempre, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve aí, dá essa moral aí pro Cleitão, não esquece de deixar o sininho de notificações ativado pra não perder as novidades do canal, é aquele likezinho maroto, que de praxe, como sempre, eu peço pra você aqui, pra você deixar e ajudar a gente aí na divulgação do nosso trabalho, pois isso ajuda muito a nossa família, que daqui a pouco vai tá batendo aí a casa dos 57 mil inscritos, galera, e tudo isso, e tudo isso, na verdade, graças a vocês que têm colaborado muito aí com a família Gerações, beleza? Pois bem, galera, vamos recapitular pra quem estiver chegando aqui no canal agora, eu sempre faço o manejo da substituição de ovos, por quê? Pra que os ovos eclodam todos mais ou menos no mesmo dia, ou quando muito com um dia de diferença, pra que não haja aí muita diferença, muita distonância de tamanho entre uns filhotes e outros, os que nascem primeiro e os últimos, é o caso, por exemplo, desse casal aqui, tá à noite, eu vou te atormentar só um pouquinho, mamãe, mas a gente sabe que você é uma canarinha muito boa, e vai voltar rapidinho pro ninho, então deixa eu mostrar os seus filhotes pra galera aqui, olha só, galera, estes são filhotes que eclodiram todos no mesmo dia, olha pra você ver, com exceção, me desculpem, com exceção desse aqui, que é o maiorzinho, e que de fato é filhote desse casal, os outros três são filhotes de espanholinha, deixa eu vir aqui pra claridade, esses outros três aqui, vai fazer porcaria, bichinho ceboso, então, mas enfim, os outros três são os filhotinhos de espanholinha, que a femezinha não estava tratando, e a gente colocou ali, pra esse casal cuidar, eles estão cuidando bem, e vocês podem observar, que os três estão aí basicamente no mesmo tamanho, então, isso não vai ter tanto problema, os três, eu não vou precisar interferir aí, com a papinha, porque esses três aqui estão show de bola, e eu tenho certeza, que o casal aqui, vai criar os quatro, tranquilamente, o mesmo, ocorre com aquele casalzinho, lá de cima, vamos pegar os filhotinhos aqui, pra gente ver, como eu não subi aqui, depois vai ser mais difícil, de eu conseguir, colocar, mas a gente vai dar um jeito aqui, só pra mostrar pra vocês, deixa eu ver se consigo pegar, agora enganchou tudo aqui, oh meu Deus do céu, vamos lá, calma aí galera, não sei onde enganchou aqui, vamos ver, quando é pra enganchar, o casalzinho não engancha, quando não é, ele engancha, aqui ó, tiramos, show de bola, vamos ver aqui ó, aqui vocês podem ver ó, que é aquilo que eu digo pra vocês também ó, três filhotões, todos exatamente, eu vim aqui pra claridade, do mesmo, exatamente do mesmo tamanho, olha só, nasceram os três no mesmo dia, então estão os três, exatamente no mesmo tamanho, o mesmo, com esses dois aqui, filhotes do Matusa, olha lá ó, do mesmo tamanho, e estes aqui, que nasceram logo cinco, deixa eu pendurar eles aqui por fora mesmo, depois eu volto eles lá pra mamãe, pro papai ali, aqueles ali eu vou deixar aqui por fora, já já eu coloco, agora, eu vou pegar pra vocês verem, os filhotes, nos quais, eu terei que interagir, pra vocês verem aí ó, a distonância de tamanho, que ficaram aí, um sempre acaba ficando pra trás, galera, é aquilo que a gente fala, sempre nos vídeos aqui, por mais que a gente esteja criando em cativeiro, é a lei da natureza, olha o tamanho daquele rapinha de tacho ali ó, olha os filhotões que lindos aqui ó, que estão já os quatro, e sempre tem um que fica pra trás, galera, olha só o tamanhozinho dele, os outros já estão todos empenados, já basicamente acompanharam o tamanho, mas sempre tem um mirradinho, e tinha acabado a minha papinha aqui, eu correndo pra lá e correndo pra cá, não tinha comprado, ainda bem que acabei não perdendo esse filhote, vou tentar recuperá-lo, da melhor maneira possível, e como é que a gente vai estar fazendo aqui, eu vou estar tendo que fazer o manejo, que eu geralmente não faço, que é alimentar ele com a papinha, galera ó, tem essa seringa aqui ó, lembrando que quando você vai tratar aí os canais de vocês com a papinha, não necessariamente você precisa de uma seringa dessa aqui específica, eu sempre tratei com seringas normais mesmo, tá galera? Mas dessa vez a gente acabou arrumando essa aqui, e eu vou tratá-lo com essa aqui, e vocês podem notar galera, que aqui no meu canal, eu não é sempre que a gente faz o manejo de estar tratando eles com o papa não, aqui eu deixo a mãe e o pai tratar deles, normalmente, naturalmente, a gente só intervém assim na questão da papinha, quando é casos extremos como esse aí ó, desse filhotão aí, que acabou ficando pra trás e só tá vivo, graças a a gente tá interferindo aí ó, vamos ver se ele vai abrir o biquinho pra comer agora, olha lá ó, no caso desse filhote aí ó, se a gente não intervém, a gente acaba perdendo ele, e chega a dar dó né galera, olha lá ó, Leitão, mas você só vai só ajudar só ele? Só galera, eu só alimento só ele, pra ver se ele chega mais ou menos no tamanho dos irmãos dele, e ele tá mais mirradinho, porque eu quase não estou tendo tempo, assim pra ficar tratando tanto dele não, mas se eu tivesse mais tempo, ele já teria igualado já o tamanho dos irmãos dele ó, agora sim ó, papinho cheio, tá cheio até demais, vamos dar limpadinha nesse bico aí meu filho, não tá acostumado a comer tanto né, não, chega, chega de comer, porque senão você vai explodir rapaz, vamos limpar esse bicão aí, ô garoto do bicão grande, ó, vou dar só mais um pouquinho hein rapaz, senão você vai estourar esse papo aí, aí, chega, tá bom, tá bom, vamos mostrar o papinho lotado aí ó, pra galera, olha só galera, vocês estão vendo, ele ficou bem mais mirradinho ó, ele parece que é um filhote de, 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 pelo menos um, mais da metade da idade dos outros, os outros já estão todos empenadões, olha esse aqui ó, que topetão show de bola que ele ficou ó, topetinho show de bola, se não me engano, até esse aqui ó, que é o mais mirradinho, ele me parece, que será um filhote de topete, mas ele tá tão mal acabado, tá tão esturricado o bichinho aí, que nem pena direito ele cresceu, e aí ele ficou nessa situação, talvez a partir de amanhã, eu misture inclusive um suplementozinho vitamínico na papinha, e comece a fornecer com suplemento, amanhã também, o pior é que eu não estarei em casa o dia inteiro, mas a gente vai fazendo de acordo com o que pode né galera, a gente vai tentando salvar, eu tenho quase certeza absoluta que eu vou salvar esse bichinho, e vai acabar tendo que ficar aqui pra mim, porque ele vai ficar bem mirradinho, mas o importante é salvar a vida do bichinho aí, e deixar ele firme e forte, beleza? Bom, então é isso aí galera, que eu queria estar mostrando pra vocês, essa é a importância, tem gente que às vezes pergunta, ah Cleitão, mas precisa mesmo fazer a substituição de ovos? Precisar não precisa né galera, mas às vezes quando você tem uma ninhada muito grande, casos como esse acabam acontecendo, e nem sempre também acontece né, às vezes, mesmo tendo cinco filhotes nascendo um por dia, a femezinha e o machinho tratam eles por igual, às vezes não, às vezes segue aquela velha e boa lei da natureza, os que chegam no alimento primeiro, crescem firmes e fortes, e o que não tem tanta chance de chegar no alimento, acaba sucumbindo aí, e ficando pelo caminho, deixando só os mais fortes vivos, que vão passar a sua genética, os seus genes, pra frente, mas como ele aqui, tá num manejo artificial, não é um manejo natural aí, que ocorre dentro, da nossa não né, da fauna, global, aí a gente tem, como tentar salvar esses bichinhos, e é o que o Cleitão tá fazendo aqui, beleza? Bom, era isso que eu queria estar passando pra vocês aí, não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Tom Geracois, no Facebook, Cleitão Gerações, e pra quem pergunta do WhatsApp, aí embaixo na descrição do vídeo, e no topo dos comentários, tem o nosso contato, beleza? Então eu conto com todos vocês lá, e pra quem estiver estranhando aqui, que já tá quase vazio, é porque os canários já estão quase todos lá em cima, galera, aí a gente tá com um novo projeto, a gente vem seguindo o projeto atrás de projeto, e tudo isso vem se concluindo, graças a Deus, e principalmente também aí a vocês, Deus acima de tudo, e vocês em segundo lugar, que tem ajudado a gente demais, logo logo teremos novidades aqui, e vocês vão acompanhar, aquele casalzinho tá ali ainda, porque a femezinha do Matusa, é que tá com os filhotes muito pequenos, e aí ficou naquele cantinho, e essas três gaiolas aqui, são as três gaiolas que a gente tem, os filhotes, aqui tá o meu canarinho, o outro que é o mais velho, esse canarinho aqui é mais velho ainda que o Matusa, pra quem acompanha, e ali estão as calopsitinhas ali, o Chiquinho da Dona Pathy, o Chiquinho da Dona Neves aqui, e o casalzinho novo dela ali, bom, então é isso aí galera, o vídeo já ficou até um pouco curto, longo demais, obrigado aí pela presença, todo mundo que chegou até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço no Gleitão, e... falou... Tchau... 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 Tchau...